Vem olhar para ela, mas não me sei o que falar Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer Fala-me para sempre, o que há de dizer Fala-me para sempre, o que há de dizer A gente se abriace, se comece a ouvir o olhar Mas se evadina-se, se comece a ouvir o olhar O sonar, mas se comece a ouvir o olhar E as calabas, e se o olhar não está sem pressão E as calabas, mas não sei o que há de dizer Fala-me para sempre, o que há de dizer O que há de dizer o que sente, mas não sei o que há de dizer O que há de dizer o que há de dizer É um cara aluno que há de dizer E o que há de dizer O que há de dizer O que há de dizer O que é o 7-0-Listro?